Somos também o Grupo Folcólico e Cultural do Boa Vista de Porto Alegre, somos os percussores e possivelmente os responsáveis pela criação da Federação Portuguesa de Folclore. É que somos mesmos, não é? Eu não vou agora só por vaidade, somos mesmos. Portanto, o rancho da Boa Vista, onde se apresentava, a partir de sua evolução, até o Mondego diziam Quem veio ao festival, mais não sei o quê, então, olha, vem também o Boa Vista. Aí sim, até quando eles subirem à cena, começam o festival. Quando eles descer, acaba o festival. E o do Mondego para cima, minha senhora, diziam que os meus gaiatos e as minhas gaiatas, os meus rapazes, tinham força e beleza de cavalos. Força e beleza de cavalos.